A Bíblia nos mostra que a música é muito importante para o povo de Deus, pois é através dela que adoramos ao Senhor por tudo o que Ele é e faz em nossas vidas. E o rei Davi foi com certeza o maior músico de toda a história bíblica. A maioria dos salmos compostos por ele foram originalmente escritos não para serem lidos, como costumamos fazer, mas sim para serem cantados. Veja o que ele disse no início do salmo 33. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de dez cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. No momento do louvor durante o culto, as músicas não tem apenas o propósito de preparar o coração das pessoas para ouvir a pregação. Na verdade, esse deve ser um momento único em que adoramos a Deus com todo o coração, sem pressa para acabar. Além disso, os louvores têm o objetivo de nos ajudar a memorizar a palavra de Deus, pois antigamente, a maioria das pessoas era analfabeta ou não tinha acesso às escrituras. Então veja a ordem que Moisés deu à nação de Israel pouco antes dele morrer. Agora, escrevam para vocês esta canção, ensinam-na aos israelitas e façam-nos cantá-la, para que seja uma testemunha a meu favor contra eles. Então, se a música tem uma função tão importante que é trazer a palavra ao nosso coração, as letras dos louvores deveriam ser repletas de versículos bíblicos, de conteúdos da Bíblia, não é verdade? Acontece que não é isso que nós temos visto ultimamente. É claro que existem louvores muito abençoados, edificantes, mas também existem muitas músicas gospel que vão totalmente contra os ensinamentos da palavra de Deus. E se não fosse o bastante, muitos dos que compõem essas músicas estão caindo em armadilhas criadas por Satanás e levando milhões de pessoas a perderem sua intimidade com Deus e se afastarem dele sem perceber. E é exatamente sobre essas armadilhas que nós vamos falar no vídeo de hoje. E além de mostrar os perigos que um falso louvor pode causar na vida dos filhos de Deus, eu também quero fazer um alerta a todos os cantores gospel. Mas antes de começar, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal, é só você clicar no botão abaixo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, clica também nesse sininho para você receber as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Eu quero te ajudar na caminhada com Deus todos os dias, então venha fazer parte dessa grande família na fé, amém? Então vamos começar. Infelizmente, irmãos, muitos pecados têm acompanhado a vida de vários músicos e cantores cristãos, prejudicando a santidade e a comunhão com Deus. E a partir de agora, nós vamos ver quais são as principais armadilhas que estão prejudicando a igreja de Cristo aqui na terra. A primeira armadilha, o orgulho. O orgulho é quando uma pessoa se julga melhor do que as outras ou quando ela tem um amor próprio exagerado. E por mais que tentemos esconder, muitos de nós também lutamos contra esse pecado. Mas o que eu tenho visto nos últimos anos no meio da música gospel é que está muito fácil encontrar cristãos tomados pela vaidade, por causa do seu talento para cantar, para tocar algum instrumento e até mesmo pela espiritualidade que eles demonstram ter em cima dos palcos. E eu digo palcos porque para eles é como se fosse um show de exibição e performance. Mas esse tipo de atitude vai contra o que a palavra de Deus diz. Em Gálatas capítulo cinco, por exemplo, o apóstolo Paulo fez o seguinte alerta aos cristãos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Quando o músico se torna presunçoso, quando ele se acha melhor, mais talentoso, mais capaz, ele está cometendo dois pecados muito sérios. Primeiro, ele está roubando a glória de Deus. E segundo, ele está quebrando a comunhão com os irmãos em Cristo. E infelizmente, muitos músicos cristãos começam a ministrar o louvor, esperando receber elogios. E uma outra questão importante para os cantores gospel ficarem atentos, está lá em Romanos capítulo doze, onde o apóstolo Paulo deixou a seguinte ordem. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. A Bíblia deixa claro que os cristãos não devem tratar uma pessoa diferente da outra, mas devem ter o mesmo sentimento uns para com os outros, porque ninguém é melhor do que ninguém. É por isso que o apóstolo Paulo compara a igreja ao nosso corpo físico, onde cada membro tem uma função especial, mas todos trabalham juntos. Veja o que ele disse. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer a mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. E se nós continuarmos a leitura, veremos que a Bíblia deixa muito claro que até os membros do corpo que pareçam ser os mais fracos ou menos úteis são necessários para que o corpo seja perfeito. Então, toda pessoa que deseja ser usada por Deus em sua obra deve orar constantemente para que a soberba não entre em seu coração, principalmente quando recebe muitos elogios. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém e que ele derrama graça sobre aqueles que são humildes. Amém? A segunda armadilha, o louvor como um show. Hoje em dia, é fácil perceber que em muitos lugares, o louvor está sendo transformado em um show para entreter as pessoas. Eu sei que muitos vão me criticar, mas eu penso que a música usada para adorar a Deus não pode ser comparada com a música secular, ela nunca deve ser usada para ganhar fama e riqueza, mas sim para conquistar almas para Cristo. E eu sei que muitos vivem da música e eu não acho errado que elas recebam por isso, desde que não cobrem valores exorbitantes. Já outros, além de tocarem em eventos religiosos, tocam também em bares e festas mundanas para receber o seu sustento e aos finais de semana, tocam na igreja. A minha opinião é que cada um deve buscar em Deus o melhor caminho a seguir. Eu não as julgo porque eu sei que elas precisam ganhar dinheiro para viver neste mundo e às vezes não conseguem se sustentar no meio cristão. Mas eu acredito que é preciso tomar muito cuidado para não se afastar de Deus e ainda se tornar uma pedra de tropeço para muitos irmãos. Ah, e tem mais uma coisa muito importante. Tem muitos músicos por aí, cantores disfarçados, que se dizem ser de Deus, mas eles não têm compromisso nenhum com ele. Há pouco tempo atrás, nós vimos na mídia uma famosa ex-fanqueira que havia se convertido e se tornado cantora gospel. Mas ela abandonou a sua fé em Cristo e o seu suposto ministério para voltar à vida antiga, cantando músicas vulgares que desvalorizam as mulheres. Então, meus irmãos, nós precisamos estar atentos porque Jesus disse que nós conhecemos uma árvore pelos seus frutos. A terceira armadilha, a idolatria. Idolatrar é prestar culto e adoração a algum Deus ou ídolo. E a Bíblia não deixa dúvidas de que este é um grande pecado. Mas este ídolo não precisa necessariamente ter a forma de uma pessoa ou uma divindade, como a maioria imagina. Algumas pessoas, por exemplo, podem adorar o dinheiro, outras podem colocar líderes religiosos acima de Deus, ou até mesmo pessoas da sua família. E você pode estar se perguntando agora, mas pastor, o que a idolatria tem a ver com a música cristã? E eu te digo, tem tudo a ver. Como todos sabem, a música cristã tem crescido muito ultimamente e isso é uma bênção, isso é muito bom. Mas muitas igrejas têm enfrentado dificuldades por causa da idolatria entre os cantores e músicos. Quando um cristão coloca a música acima de Deus, todo o ministério de louvor pode ser prejudicado. Eu já vi músicos que só participavam dos cultos quando eles sabiam que iam ministrar. E eu também conheço pessoas que deixaram de ir à igreja e se desviaram dos caminhos do senhor depois de terem sido afastados do ministério de louvor por algum motivo. Essas pessoas dificilmente participam de grupos de oração, vigílias ou estudos bíblicos. Mas elas sempre têm tempo para ensaiar porque para elas, o momento mais importante do culto é quando elas pegam um instrumento para tocar. Para vocês terem noção, uma vez eu vi um dos músicos do ministério de louvor de uma igreja pegar o carro e ir embora do culto logo depois que ele tocou. Então, isso mostra que essa pessoa não está interessada em Deus, mas sim na sua autopromoção, ela queria apenas aparecer. A quarta armadilha, o sentimentalismo. Existem muitos estudos que comprovam que a música tem o poder de alterar o comportamento e as emoções das pessoas. E o que mais nos influencia é a melodia. É por isso que os cantores gospel precisam tomar muito cuidado porque eles podem despertar o sentimentalismo no coração das pessoas. Mas por que isso é algo ruim? Porque ele vem do coração e como todos nós sabemos, o coração não é nada confiável. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 17 que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E quando o músico se deixa levar somente pelo lado emocional, as pessoas passam a buscar uma experiência emotiva ao invés de querer adorar a Deus. E não são poucos os que se frustram por achar que estão frios espiritualmente por não sentirem nada. Muitas vezes, as pessoas que estão ali na igreja não entenderam nada do que a letra da música quis dizer, mas elas ficam emocionadas com a voz do cantor, os solos de guitarra, a melodia criada pelos instrumentos. Então, lembre-se de uma coisa muito importante. Não é porque uma música está fazendo sucesso que ela vai te aproximar de Deus. Às vezes, ela vai mexer somente com a sua emoção, ok? Então, irmãos, pra concluir, eu quero deixar um recado muito importante. Ser um cantor gospel, fazer parte do ministério de louvor é muito mais do que ter uma bela voz ou saber tocar um instrumento muito bem. É servir o corpo de Cristo e conduzir as pessoas a adoração a Deus. E isso é uma responsabilidade muito grande porque Jesus disse que a quem muito é dado, muito será cobrado, ok? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, eu peço que você compartilhe no WhatsApp, no Facebook. Vamos espalhar a mensagem de Deus. Amém? E eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. 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 Obrigado.